Top Dicas Pesca Dinâmica Oferecimento Pesca Dinâmica Cursos de Pesca Vocês já aprenderam as regulagens. A primeira regulagem, antes de qualquer pescaria, sem dúvida, é a regulagem do freio, fricção ou embreagem. Para quê? Para que você não perca o peixe ou não quebra a linha ou pior ainda, não quebra a vara. Segunda regulagem, a regulagem mecânica, que é essa regulagem que nós destravamos a carretilha e damos toquinhos de ponta de vara e a isca desce de 10 a 15 centímetros. Isso para quem? Para quem estiver iniciando nos arremessos, que é o seu caso. E a última regulagem, que é a regulagem mais fina, para evitar as famosas cabeleiras, é a regulagem do centrífugo, para essas carretilhas mais modernas. No caso, se você tiver a carretilha com regulagem magnética, nós já explicamos. Comece no ponto 5. Está preso? Diminua para o ponto 4 ou 3. Está solto? Aumente para o ponto 6 ou 7. Estamos prontos para arremessar. Quem tem mais dificuldade em arremessar com carretilhas são os pescadores que já se utilizam de molinete há algum tempo. Então a carretilha não precisa força nenhuma. Fazendo essas regulagens, é só parada da vara. Como nós vamos explicar agora, o arremesso mais difícil, que é o arremesso frontal. Ou, se quiserem, overcast. Então agora nós vamos imaginar que a minha vara é um ponteiro de relógio. Sobre a minha cabeça, meio dia. A minha frente, 3 horas. E atrás, 9 horas. Primeiro passo. Esticamos a mão, sentido 3 horas. Dobra o braço e o antebraço. Deixa o cotovelo próximo à axila. Simplesmente, vem suavemente para trás. E deita a vara, pouco abaixo de 9 horas. Detalhe, imagine que tem um eixo no meu dedo, junto com a vara. Esses dois dedos mantêm abertos. Olha para cima, para a vara meio dia. E larga o dedo. Um pouquinho antes de cair, segura o dedo no carretel. Aí você vai evitar a famosa cabeleira ou folga de linha. Nas carretilhas, não é necessário você submeter a muito esforço. É besteira. No molinete, sim. Você faz força. E do jeito que separar a vara com o molinete, o arremesso sai, desde que tenha linha. Nas carretilhas, somente é a parada da vara. Então, esse arremesso, o arremesso frontal, é o mais difícil para quem está começando. Sobre a minha cabeça, meio dia. Aqui atrás, na direção da minha mão, 9 horas. E a minha frente, 3 horas. Primeiro passo. Coloca-se o dedo no gatilho. O dedo que lhe acomodar melhor, que for mais confortável. Destrava a carretilha e já põe o dedo sobre a linha. Indicativo para frente. Palma da mão para baixo. É esse o movimento que você tem que fazer. Procure fazer esse ritual, que com certeza você vai assimilar com mais facilidade. Distância da isca da ponta da vara. O quanto mais próximo da ponta da vara, melhor. Para quê? Para evitar acidentes. Principalmente na ocasião da pesca, quando você estiver com um ou mais parceiros. Esticou a mão, dobra-se o cotovelo, encosta próximo à axila e simplesmente venha com esse movimento para trás. Erga esses dois dedos e deixa esse dedo no gatilho. Quanto mais você abaixar aqui, melhor. Mas não é necessário força. Olha-se para meio dia, o local onde você vai parar a vara, sem força. Só simplesmente olha para cima e para a vara meio dia e larga o dedo ao carretel. Antes de cair, segura. Viu que fácil? Arremessou. Trava a carretilha com a manivela. Coloca-se a mão em cima. Não sei se estão notando, eu estou mudando a posição do meu dedo. E o indicativo aqui. Para quê? Para que você consiga também executar os trabalhos. O indicativo serve como senso de direção e também vai servir como alavanca para os toques de ponta de vara. E o indicativo serve como alavanca para os trabalhos. Outro segredo. Toda vez que vocês forem arremessar, a postura é muito importante. Imaginem que vocês estão numa linha, ou seja, a borda do barco. Então, a posição é muito importante. Dedo no gatilho, o que melhor lhe convier, que ficar mais confortável. O polegar, você já destrava a carretilha e já coloca sobre o carretel, sobre a linha. Na hora que eu der a parada da vara, eu largo o dedo do carretel. E um pouquinho antes de cair, ou caindo na água, eu coloco o dedo de novo em cima. Ok? Não vou esquecer. Na hora da parada da vara, largo o dedo. Antes de cair na água, ou destino almejado, coloca-se o dedo de novo. E para a vara, meio dia. Um pouquinho antes de cair, segura. Fácil. Esse arremesso pareceu muito fácil para vocês. E realmente é fácil. Mas tem que treinar. Não esqueçam. Não é necessário força. É só a parada da vara. A partir do momento que você aprender a arremessar, o grande segredo para você arremessar mais longe com o mesmo peso, simplesmente é abrir a regulagem mecânica. Só que para tanto, você tem que aprender a parar a vara no local certo. Quando nós explicamos que é para parar a vara meio dia, é só para vocês pegarem o jeito. A partir do momento que vocês pegarem o jeito e a parada da vara, não importa onde você pare. O importante é arremessar corretamente e acertar o arremesso. E arrisca entrar um. Fecha. Olha lá. E pegou. Olha só. Outro. Olha, jogar e pegar. Pegou. Olha, a chama muzuca dos bichos. Olha lá. Pegou. Esse é teu, já marzinho. Esse aqui já é um baita do robar. Olha, comparado com as lobrigas que o aneão está pegando, isso é grande. Olha, parceiro. Dublé. Dublé. Já que fizemos o primeiro dublé, vamos tirar foto junto. Vamos lá. Vamos lá. Olha, olha as garrafas boiando. Olha o lixo aí e os peixes pegando. Vamos lá. Vai para a vida. Vai para a vida. Pegou, aí, ó. Mais um aqui. Mais um. Mais um. Mas estão pegando no meio do rio os triquezinhos. No meio do rio, ó. Mais um, menino. Olha lá. Uh, aumentou o tamanho, ó. Aumentou o tamanho. Esse deve dar, com certeza, ali, ó. Uns 15 centímetros. Mais ou menos. Mais ou menos. Mas é peixe. Dá briga, hein. Não, vocês devem estar dando risada. Olha o tamanho das lombrilhas que eles estão pegando. Mas vocês não sabem que é divertido. Você que nunca pescou com risco articial, pegar um carduminho desse, não tem coisa melhor. A gente seleciona o curso, né? Então, os alunos ficam todos doidos, né? Imagina pegar um aluno recém-formado no curso e pegar um cardumezinho pequenininho. Mas já se diverte. Nossa Senhora. O primeiro roubalo que eu peguei com risco articial, Leon, acho que era melhor que esse. Exato. Ah, fiquei viciado. Com certeza. Isso aqui é um vício. Com certeza, até o final do programa, nós vamos conseguir apresentar um roubalinha de porte melhor. E quem sabe o Luiz pegar desde o arremesso até o estouro, né? Sim. Mas como a gente sempre diz, nós não ficamos uma semana num determinado local fazendo o programa. Que dia que é hoje, Leon? Hoje é dia 2 de setembro, uma terça-feira. E nós começamos o pescar de manhã, fecha ou não fecha a quantidade de peixe e encerrou o programa por aqui. Que bom se nós tivéssemos condições financeiras, né? Com certeza. De ficar uma semana vazando um programa só para mostrar peixe grande. Mas daí vai ser uma inverdade, porque você vai vir pescar aqui e não vai pegar os grandes. Vai falar, pô, o reino é mentiroso. Então a gente mostra a realidade. Tá certo, volta e meia tem sorte e pega os bichos grandes, né? Com certeza. Mas nós mostramos a realidade da pescaria sua, minha, do Orião e de todo mundo. Fica lá a isca do Orião. Ui, que ataque bonito. Ah, que fantástico. É, eu falei que ele veio atrás. Stickzinho. O que que é? Puxando pela linha de mão? É pequeno o robalo, mas que o ataque foi bonito, foi? Stick, ó. Também mostrei para vocês aquele stick, que é uma isca que tem um pezinho embaixo, né? Esse é um outro modelo. Esse é o tal do Stick Popper. É, você vê um robalo pequeno, olha o ataque sensacional que ele proporcionou. Parabéns. Com certeza. É isso aí. Mais um menininho. Esse valeu pelo ataque, né? Valeu. Olha lá, batendo na minha isca de novo, ó. Olha, 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 olha que ataque bonito. Olha lá. Viu que momento que é barulho? Olha lá que barulho, então. Parece tuco na área. Oi, veio. Pratiou atrás da minha, viu? Que coisa. Deu de novo, ó. Tá batendo, refugando, não quer entrar. Esse barulho que você... Olha lá. E entrou o bichinho. Olha lá. É bom, hein? Trabalho de equipe. Um levanta e outro pega. Tá aqui, ó. Com a rapala Shed Rap agora. Aumentando o tamanho. E tá aqui o tiberê. Quase na medida, gente. Mais um neguinho. Caboquinho bom. Rapala Shed Rap se revelando. Isca MS-70 do deconto também. Ó, o que eu tava fazendo agora é errado, hein, gente? Mais na hora do pique, hein? Mais escuro, porque a água aqui é mais escura. Vai pra vida desse lado pra não espantar o carduno. Olha aqui, olha o outro. Olha lá. Que ataque. É, pena que o Luiz também não tava. O Luiz, hoje o nosso pescador de margem não tá pegando nada, viu? Só nós que estamos pescando. Tá aqui, mais um. Mais um, menino. Mais um. Imagina se essa população de Paranaguá cuidar desse rio. Nossa. Você que é paranguara, gente, vamos cuidar do tiberê. Olha aqui, ó. Você pode vir no final de semana, se divertir, ganhar dinheiro trazendo pescador aqui, mostrando os pesqueiros. É muito peixe. SOS Rio Itiberê. O Rio Itiberê precisa de você. Ora, eu virei poeta agora. Quanto mais você fizer a isca rebolar, mais vai chamar a atenção do peixe. É a mesma coisa, um grupinho de amigos ali na Rua 15, daí passa uma mulher bonita rebolando. Todo mundo olha. Agora passou uma mulher bonita assim, sem rebolar muito, um outro olha, né? Com certeza. Mas é, gente, é pra rebolar isso, que eu vejo o pescador assim, ó. Ele trabalha assim. Ficou rebolar. Já não viu? Não quero ver. Mas é isso que é o rebolar, ele vem e fica... Olha, pegou do lado aqui, gente. É isso que é a parada. Mas é impressionante. Olha, deu certo, Daniel. Rebolei e pegou. Rebolou. Então, rebola e a isca, ou você rebola e pega o peixe também. Chama a atenção do peixe. Tá aqui o bicho. Com o meu rebolado. Aí, vai pra foto. Ó, eu rebolei e deu certo, hein? Mas eu tenho a bunda feia, né? Eu não sei se esse peixe viu na minha bunda, nessa rebolada. Ah, louco. Ih, o escapou. Eu vi, ó. Eu vi da boca, hein? Eu vi. Ó, já tem um caísca parado, você vê? Impressionante, hein? Esse é o robalo que eu conheço, viu? Esse, olha. Olha lá. Nossa, o cardume. Cardume embaixo. Olha lá. Agora tá com uma super baita da Moro, né? Exatamente. Uma aliviada. Olha, olha como ela sobe rápido essa isca. Aliviada. Agora eu passei pro estique. Olha, veio pegar aqui e agarrou aqui em cima. E agarrou aqui em cima. Ó, o balinho pequeno, gente. Você viu ele agarrar em cima? Impressionante. Mais um menino. Estão vindo pegar aqui do lado do barco. Eles estão de passagem agora, né? A maré tá enchendo. Ó, eu tô com o estique corosso aqui, ó. Cor-osso, não é corosso. Não, deixa de ser um colosso, né? É um colosso. Estique imita um peixinho ferido, machucado. E ela arromba na medida. Viu, menino? Na medida? Não. Não. Não? Não arromba nem pequenininho. É, mas o ataque foi bonito. Aí. Chegamos no pesqueiro do sofá, aumentou o tamanho. O maior do Arion, hein? É. O maior menino do dia. Merece uma foto. Com a isca super bait da Moro. Que coisa. Merece uma foto. O maior do Arion. Com a isca super bait da Moro. Faz um, olha. Essa isquinha tá matando a pau, né? Tá matando. Amor, ó. Depois nós vamos mostrar essa isca, os detalhes dela. Mas depois que parou o peixe, né? Isso, lógico. Agora temos que aproveitar. A pescaria é assim, né? Essa isca foi turbinada, foi modificada. Exatamente. Mais um menininho. Ah, é pra vida. Agora vocês vão saber porque é pesqueiro do sofá. É só vocês olharem à esquerda ali, o cinegrafista vai mostrar. Tem um sofá, velho, lá. Nada quanto os pananguaras. Só que a cidade de vocês, o rio de vocês, está sendo muito mal cuidado. Mais um menininho. Olha, pegou mais um. Ah, o Arion tá fofando com essa isquinha. Ah, cheia a isquinha, hein, companhia? Já achou a isca? Vocês já viram tanto roubalo assim, ó? São pequenos, mas é muito. Nem vamos pra foto, o Marion. Ele já perdeu a graça. Vamos pescar e soltar, só rapidinho, né? E aqui tem um detalhe, não tá tendo corte, né? Não, sem corte, tira, tá. Olha lá, mais um menininho aqui, ó. Pra vida.